É isso aí pessoal, mais uma apostila que vou estar enviando aí via e-mail, via correio. Essa apostila aqui é com o Vinícius, grande Vinícius, lá da cidade de Vitória, Espírito Santo. Aí Vinícius de Espírito Santo comprou todas as minhas apostilas aí, vou estar mandando para ele via correio. Um DVD de dados com o meu material incluso aqui, beleza? Os vídeos e a parte escrita. Se você não comprou ainda o meu material, é só entrar lá na minha loja virtual www.emersonbrasamusic.com.br E esse banjo aqui também, banjo da Marquês Vermelhão, bonito, vou estar enviando lá para o Grande Carlos, lá da cidade de Fortaleza, Ceará. Beleza Carlos, muito obrigado pela sua compra, pela minha loja virtual aí, valeu? Se você ainda não comprou, é só entrar lá e fazer uma visitinha lá, emersonbrasamusic.com.br. Valeu, valeu!